Olá poderosas e poderoso aqui do canal o vídeo de hoje é um vlog de comprinhas que eu fiz aqui para minha confeitaria na realidade eu não ia comprar nada eu fui só para poder ver preços para saber se era mais vantajoso para mim comprar no atacado ou comprar aqui no mercado próximo à minha casa mesmo então eu fui lá não achei assim tanta novidade a margarina quali por exemplo estava custando 8,09 reais de meio quilo só saiu vantagem assim porque comprando 4 saia no atacado aí eu tive um desconto aí nas 4 contato juntando comprei 8 né aí tive um desconto de 2 reais e 49 centavos mas também não foi grandes coisa não a mais vantajoso que eu achei foi a farinha de trigo né que eu paguei 23 reais em 5 quilos né o peito de frango não estava também lá essas coisas mas enfim como eu fui para poder ver eu aproveitei e comprei mas para mim não assim como eu não tenho muito espaço e não tem ainda um freezer legal para poder estar estocando então eu não achei vantagem porque para ir no atacadão o legal é comprar em quantidade então eu não tenho ainda essa possibilidade está comprando em quantidades maiores porque eu não tenho espaço para estocar eu não tenho uma dispensa eu não tenho um freezer né para ter um armário assim bem completinho um freezer para guardar os frios então para mim ainda não é vantagem comprar é no atacado assim para comprar pouca coisa para ir no atacadão para comprar pouca coisa então eu acho não achei legal vou continuar comprando aqui no mercado próximo à minha casa que eu compro porque tá se comparando ao preço do mercadão se eu for comprar em pouca quantidade da no mesmo lá a gente gastou gastei gasolina né então sai quase no preço aqui do mercado posso na minha casa então comprei pouca coisa e vocês quer saber quanto é que deu chuta e quando que deu só esse pouquinho de coisa que eu comprei gente deixa aqui nos comentários tá vou dar uma dica ficou entre 260 270 aí vocês têm que dizer qual foi o valor que eu gastei aqui no final eu mostro aqui para vocês tá obrigada aí por vocês assistir o vídeo espero que vocês gostem né e até o próximo vídeo aqui do canal que vai vir novidade por aí né aqui eu já estou no caixa para poder pagar e para poder já vir embora para casa seja não comprei quase nada e o valor total da compra a outra coisa que eu achei vantagem também é o guaravita que ele está com 79 centavos a caixa com 24 unidades saiu a 18 reais alguma coisa isso aí eu achei vantagem porque eu vou colocar adicionar guaravita lá na no delivery né vou fazer um escombozinho e vou tá incluindo o guaravita também então esse eu achei achei assim bem bacana né agora fala aí gente quanto que vocês acha que deu essa comprinha aqui entre 250 a 270 chuta aí deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês no final desse vídeo eu tô mostrando para vocês o total que deu não vale ir lá no final do vídeo para poder ver o valor não tá gente tem que colocar antes do vídeo acabar tá bom é isso aí é espero que vocês tenham gostado eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês vídeo também de comprinhas quando eu sair para fazer minhas compras aqui para confeitaria tá e beijo galera até o próximo e não se esqueçam de deixar aquele super joinha aqui no vídeo para estar ajudando o canal tá beijão e tchau E aí